As notas dos governadores, Reinaldo, rapidinho, pelo menos três deles, que foram os três últimos, inclusive, a se manifestar, Tarcísio de Freitas, em São Paulo, Romeu Zeme, em Minas Gerais, e Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Cláudio Castro disse o seguinte, em um ambiente democrático, as cenas que vemos em Brasília são inadmissíveis. Atitudes como essas mancham a imagem do Brasil e não contribuem em nada para o nosso futuro. Manifestações pacíficas fazem parte da democracia, vandalismo não. Reitero meu compromisso com a ordem democrática hoje e sempre. Seremos enérgicos contra toda e qualquer manifestação que não respeite os patrimônios público e privado e o direito de ir e vir dos cidadãos do Rio de Janeiro, diz aqui Cláudio Castro. Zema disse o seguinte, em qualquer manifestação deve prevalecer o respeito. É inaceitável o vandalismo ocorrido hoje em Brasília. A liberdade de expressão não pode se misturar com depredação de órgãos públicos. No final, quem pagará seremos todos nós. E por fim, Tarcísio de Freitas, abre aspas, para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável, apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos. Não admitiremos isso em São Paulo. Três governadores eleitos com apoio de Bolsonaro e os governadores dos três estados mais populosos do Brasil. Reinaldo, eu já emendo, claro que você vai falar sobre essas declarações, mas emendo para você uma questão, né? Tem reunião com os governadores dia 27. Essa reunião já está marcada e certamente, esse não seria um tema muito provavelmente, mas certamente vai ser um dos principais temas a serem discutidos nessa reunião. Porque a gente lembra, já teve intervenção federal no Distrito Federal hoje. E a polícia militar de cada estado também, obviamente, é responsável pela segurança de cada estado, debaixo do guarda-chuva de cada um desses governadores, porque há manifestações pontuais também em estados espalhados pelo país. Mas certamente vai ser um tema importante na reunião. Não, e nem tem, né, Fábio? Nem tem como não ser. Agora, eu noto o seguinte, né? A gente poderia falar assim, como eu costumo dizer, né? Pegando o expressador do Olívio Salomão. Pode dar uma dissoninha toda pura. Falar que bom. Três governadores bolsonaristas ou eleitos com apoio do Bolsonaro defenderam, né? São contra a violência e tal. Só que há um aspecto nas três falas aqui, para a qual eu quero chamar atenção. E os três estão errados. Cláudio Castro, né? Manifestações pacíficas, sim, não ao vandalismo. Tá. Eu também digo isso. Fábio. Manifestações pacíficas, sim, não ao vandalismo. O Zema. É preciso haver respeito. Sheila, não pode haver depredação. Tá bom. Tá certo em si? Também tá certo. Tarcísio. Manifestação perde a legitimidade quando vai para a violência. Vem cá. Esses caras estão falando em tese. E em tese estão certos. Todos nós somos favoráveis a manifestações pacíficas, certo? Certo. Golpe é manifestação. Pregar golpe é manifestação pacífica, eu vou voltar ao meu ponto. Não. A manifestação já não era pacífica. Aquelas manifestações nos QGs, nos quartéis generais, por aí, não poderiam ter sido admitidas jamais. Senhores militares, vocês se lembram quando eu lhes passei uma carraspana com aquela nota indecente que vocês divulgaram dia 11 de novembro? Em que vocês pretendiam ensinar aos três poderes o que era a democracia? Em que vocês classificaram as manifestações ocorridas ao lado do quartel de manifestações democráticas? Tentando, inclusive, justificá-las segundo a lei. Ora, manifestação pacífica, manifestação democrática é o seguinte, tem uma lei, Fábio, de que eu não gosto, eu vou lá, quero mudar a lei. Ah, tem lá um artigo da Constituição, eu sou contra, quero mudar o artigo da Constituição. Vou lá, me manifesto, parto, respeito o direito de ele vir, claro. Mas, isso é manifestação pacífica. Agora, eles não estavam chamando em manifestações pacíficas os pedidos de golpe, não, né? Quer dizer, se os casos continuassem só pedindo golpe, estava tudo certo? Estava tudo bem? Aí podia? Não, inclusive, essa é a interpretação do Supremo. Houve uma desocupação ali no QG de Império Horizonte, que até o sujeito fica gritando para o tal do Iau, intervir, né, que as pessoas perguntaram se era para o Pedro Bial, o que que era, né, e na verdade é só uma grafia errada que eles leram de Iavo, que é Deus em hebraico, né, ou aquele que não tem nome, na verdade. E um juiz lá de Minas disse, não, pode sim, desocupou, mas olha, pode voltar a ocupar. O Alexandre Moraes caçou a decisão e ainda meteu uma multa de 100 mil, por hora, para veículo que fosse flagrado ali. Então, é preciso que fique claro, e essa reunião com governadores, é preciso deixar muito claro, que não existe o direito de pedir golpe de Estado. Esse direito não há. Por acaso, existe o direito de defender a pedofilia? Por acaso, existe o direito de defender o assassinato, o homicídio? Existe o direito de defender o assalto? Não, não existe. Quem o fizesse, apologia ao crime. Artigo 286 do Código Penal. Para começo de conversa. Para começo de conversa. Porque se se prova que essa pessoa que está fazendo isso, está associada, na prática, a grupos que praticam pedofilia, homicídio ou assalto, aí, além desse crime, há outros. Ou há outros, dependendo do crime defendido. Então, não existe o direito de pedir golpe de Estado. Já era crime, senhor Cláudio Castro, senhor Zema, senhor Tarciso. Já era crime. Não é que eles passaram a cometer crime, isso é importante. Eles não passaram a cometer crime agora que eles fizeram a depredação e a invasão dos poderes. Já estavam cometendo antes. Todas as pessoas que organizaram aqueles acampamentos, têm de responder por eles. Os acampamentos também eram ilegais. A lista é gigantesca. Não tem essa. Não há jurista capaz de dizer que aquilo é liberdade de expressão. Porque, para dizer que aquilo é liberdade de expressão, teria, meninos, de responder a uma outra questão. Quais outros crimes nós podemos defender em tese? Nós podemos fazer acampamentos em defesa de quais outros crimes? Percebam? A diferença parece sutil, mas é enorme. Insisto, você cobrar a mudança de uma lei, você até pode fazer acampamento, porque eu quero mudar a lei. Não quero essa lei que está aí. Acho que ela está errada. Quero que o Congresso vote outra. Mas, direito de pedir para rasgar a Constituição, não tem. E o que eles pediam ali era para rasgar a Constituição. E não existe esse direito. A democracia não comporta esse direito. Então, ainda que os governadores pareçam, olha, estamos aqui, não endossamos e tal, mas há essa confusão no fundo. Há essa confusão aí, parecendo que estão se alinhando com a democracia. Não, até estão, vá lá. Mas tentam, de algum modo, dizer que os acampamentos, como estavam, até então eram democráticos. Não eram. Nunca poderiam ter sido admitidos. Aliás, a partir de hoje, pelo amor de Deus, esses acampamentos tendem a acabar com isso. Ponto final. Desmobilizar. Meter em cana. E se for preciso, e se for preciso, existe uma coisa que se chama cacetete democrático. Olha o Reinaldo defendendo a violência contra pessoas que querem rasgar a Constituição, se resistirem ao Estado de Direito, aí elas têm de ser alvos de uma coisa que se chama monopólio do uso legítimo da força. E olhem que Max Weber ainda falou monopólio do uso legítimo da violência. Eu gosto de dar uma amenizada nisso. Monopólio do uso legítimo da força. Quem tem é o Estado. E o Estado brasileiro é um Estado democrático. Uma democracia cheia de problemas, cheia de defeitos, mas ainda uma democracia. E foi o projeto que vem sendo as urnas. O projeto é democrático. E vocês vão ter de se curvar. Não é?